Para renomear e numerar imagens de cicatas com mais de uma prancha ao mesmo tempo, fotografe todas as partes da amostra na ordem correta e passe o leitor subcódigo de barras no campo de renomeação. Clique em Renomear e todas as imagens sairão da pasta Encamin e serão direcionadas para a pasta Originais, já renomeadas e numeradas. Ao mesmo tempo, os arquivos serão exibidos na coluna Imagens Originais e aparecerão na pasta Originais. Verifique se foram renomeados corretamente.